A gente leva à prisão todos os donos de milícia. Foram 240 milicianos presos, indiciados e depois presos pela CPI. Então não foi uma CPI que acabou em pizza, entendeu? Foi um negócio que deu resultado. Eu trabalhei junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Civil, e gerou a prisão dos caras. Os caras foram presos. Nossa, eu quero muito falar disso, porque... Não tô louco. Porque você fazia isso... Só que o tráfico, depois, começou a ter a mesma prática econômica da milícia. Por quê? Porque dá grana, meu irmão. Porque a grana passa a vir do território. Quando eu tô falando de domínio do território, a grana vem do domínio do território. A grana não vem do produto A, B ou C. Entendeu? Da droga A, B ou C ou do produto A, B ou C. A grana vem do território. E o tráfico começou a vender o gás. O tráfico começou a controlar a internet. O tráfico começou... Ou seja, aquela economia da milícia passou também a ser a economia do tráfico. Quem é que perdeu com essa história? Só a população. Só a população.